Então, se serviu, não é? Ah, obrigado, eu estou indo a chegar para vocês. Não chega. E o pipo do vinho? Pois. Faltam-me no Trouxestes, estamos aqui à espera. Pois não, eu esperava que no castelo houvessem. Chega o dia, não é não? Águinha, tem aí? Águinha? Ali. Água faz mal. Faz. Que chocanossas. Criagirinos.